Rafa, peguei ele na chuva, na frente do pet shop, não sei o que, não sei o que lá. A tendência nossa é de depositar uma questão de carinho a mais com esses cachorros, sabe? Tipo, não, vem aqui, cara, não, tá tranquilo, você sofreu pra caramba. E não, o que a cabeça nossa tem que chavear é o seguinte, cara, daqui pra trás, esquece o que você viveu, agora que começou a sua vida. Você tem que falar pra ele, cara, acabou, a sua vida daqui pra antes, de hoje pra antes, não existiu. A sua vida tá começando agora, tá? E aí, você começar a fazer processos que podem ser ligados ao hiperapego, mas podem ser ligados também à ansiedade de separação. Por quê? A gente não sabe se esse cachorro, qual foi o processo dele de vida. Se ele foi separado muito cedo da mãe, se ele não teve contato com os irmãos, então tudo isso pode estar ligado sim a esse processo de talvez um grande apego e de não conseguir ficar sozinho. Mas, pelo que eu vejo, não acredito ser isso. Pela simples forma que você falou, eu acredito que é muito mais um processo de hiperapego, que é algo que a gente coloca no cachorro quando ele chega na nossa casa. Tá? Muito provavelmente, esse cachorro foi abandonado, ele tava jogado na rua por isso. Porque o dono ou a pessoa que tava com ele, acabou passando isso pra ele, esse hiperapego, não soube como lidar e falou, cara, não vou dar conta de deixar esse cachorro sozinho, ele vai destruir, ele vai causar no meu prédio aqui, eu vou jogar na rua. E aí você pegou um cachorro que já tinha um processo de hiperapego estabelecido, você só mudou o apego dele. O apego que talvez era pela outra dona, virou por vocês. Tá, Rafa, e agora, o que eu faço? O ideal pra todo processo de hiperapego, você vai ainda no módulo 2, que tem a aula de hiperapego. Não recomendo você assistir ela agora, recomendo você engolir tudo que tem pra você chegar nela, pra você não pular etapas, tá? Mas o processo de hiperapego, ele tem que começar a ser feito dentro da nossa casa. Como você vai fazer? Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele é um cachorro de saia? O que seria um cachorro de saia? Tipo, tá embaixo da saia a todo momento? Ele tá sempre em risco de companhia, assim. Quando ele chegou, no primeiro dia, ele ficou debaixo da cadeira da minha mãe, minha mãe no computador, e ele ficou embaixo. E aí a minha mãe amou aquilo, né? Achou lindo. Eu não falava, o cachorro adorei. E assim, quando eu chego pra casa dela, mas aí ele já vem pra mim. Já vem brincar, minha mãe fala, o comportamento é completamente diferente quando você chega. Quando você vai embora, faz renda. E quando você chega, eles já ficam agitados e tudo. Mas ele tá sempre atrás. Então ele, a gente pode falar que ele é um cachorro de saia, né? Ou de bermuda, é um cachorro que tá sempre em busca disso. Vamos supor, só pra você entender quando eu digo um cachorro de saia. A escolha é zero cachorro de saia. Tipo, eu tô aqui e eu não sei nem onde ela tá. E tá tudo bem. Isso existe com você e com o seu cachorro? Tipo assim, eu tô na sala, ou então sei lá, eu tô no quarto aqui e se... E tipo, eu tô sozinho, tá? Não tem ninguém na minha casa. Eu não sei, ela não tá aqui comigo. Ele busca sempre companhia. Quando, por exemplo, nas situações que eu saí com a minha mãe, ele vai atrás do empregado. Ele vai atrás de alguma coisa. Ok. Ele é um cachorro de saia. Tá. Como que a gente começa a fazer a brincadeira de desapego? Na verdade, vocês vão ter que meio que desapegar dele. Como? Mostrar a ele que vocês estando em casa, ele não vai estar com vocês. Não necessariamente ele tem que estar com vocês. Então, aproveita em momentos nos quais ele esquece que ele tá atrás de você. Então, tipo assim, você tá sentada no sofá e ele tá no chão. Ou ele tá no sofá. Se você levantar e for no banheiro e ele não se mexer, quando você voltar, você não volta e sente e fica com ele. Você volta, apaga ele e vai na cozinha. O que você tá mostrando pra ele? Cara, você ficou no lugar certo sem ter que se movimentar. Tá. Outra coisa. Esquece ele entrar em todas as portas que você abre. Se você vai no banheiro, sua mãe vai no banheiro, não deixa de jeito nenhum. Cara, portas se fecham e às vezes nem sempre você vai estar comigo em todas as portas. Então, dentro da sua casa, coloque limites nos locais onde ele vai entrar. Tipo, ó, aqui ele vai entrar, aqui ele não vai entrar. Ora ele vai entrar, ora ele não vai entrar. Isso você já começa a demonstrar pra ele que talvez em alguns momentos você não vai entrar. Ou então, tipo assim, que nem, vamos supor, eu tenho uma porta aqui. Beleza. Eu fechei a porta e ele ficou de fora. O que ele vai fazer? Vai latir, vai gritar, vai espernear, vai dar cambalhota. O que você vai fazer? Nada. Nada. Simplesmente nada. A hora que ele parar, você abre. E é como se você estivesse falando, cara, tá vendo? Você não precisa fazer tudo isso. Isso é o básico, tá? Eu começo que você, e aí eu acho que é o inicial pra você começar a colocar em prática.